Bacistas, acadêmicos da Rocinha, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Fala um pouquinho da sua escola para 2024, que vem editando o enredo. Então, a gente vem falando sobre o enredo em homenagem ao grande carnavalesco, que vem aparecer esse ano, que fez o enredo para não dizer que não falei das flores. O enredo é o principal, a gente vai fazer essa homenagem a isso, voltando lá no início da nossa escola e resgatando as nossas raízes. Nós somos oriundos de três blocos, que é o Império da Garra, sangue de jovens da Rocinha, e nessa função houve essa associação, e juntaram e viraram acadêmicos da Rocinha. No próximo carnaval, a gente vem com uma expectativa muito alta, porque é um samba que todo mundo conhece, é um samba que a gente levou durante muitos anos como exaltação da escola, e agora a gente vai exaltá-lo mais uma vez na vida. Então, a garra da Rocinha, com toda a sua tristeza e elegância, com irreverência, vai passar a lei, tendente Magalhães, e se quiser a gente vai estar no próximo ano, para a série ouro. A finalista do concurso, a rainha do carnaval, é oriunda da aula de vocês? É minha cria, oriunda da aula de pacífica. Fala dela, rapidinho. Samara Trindade, de 19 anos, cria da Rocinha, começou o futuro do projeto, realmente, samba Rocinha, três anos atrás, é bem nova do carnaval, mas eu estou capacitando ela de todas as formas impossíveis e impossíveis, para a gente conseguir trazer essa coroa maior para representá-la. Se tem liga, a Intendente Magalhães mostrar que a Intendente Magalhães é um celeiro de grandes artistas, ali a gente precisa se reinventar, reciclar, produzir, para botar um belíssimo carnaval para a menina. Então, a gente precisa atrair esse olhar para a Intendente Magalhães, fazer esse olhar com muito carinho, porque a Intendente Magalhães merece, todas as escolas merecem. Então, a gente está na torcida de atrair essa coroa para a Samara, para a gente poder representar cada intervenção que está lá para a gente. Muito obrigado, Pedro Delis. Vai curtir a festa, que eu sei que você já está no pique aí.